A gente vai repercutir aqui os acidentes na nossa região. É impressionante, né? Um homem de 29 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção de um carro, né? E aí o veículo saiu da pista, né? E depois de tudo isso, perder o controle do carro, sair da pista, bater na árvore. Em árvores, né? Inclusive. Vamos saber onde é que ocorreu esse caso aqui com a Alessandra Garcia. Ô Alessandra, é outra pauta também que sempre está presente aqui, essa quantidade de morte em rodovias. Foi onde esse acidente é, hein? Ô Nico, esse acidente aí é mais um, infelizmente, é ruim a gente falar isso, né? Mas infelizmente é mais um acidente com morte na BR-116 aqui na nossa região, nos trechos da nossa região. O João Bosco da Costa Júnior, ele tinha 29 anos e ele morreu no quilômetro 459 dessa rodovia entre as cidades de Engenheiro Caldas e o Trevo, que dá acesso à cidade de Itarumirim. Esse acidente foi da noite de sábado. A polícia ainda não sabe o que aconteceu, por que esse jovem teria perdido o veículo, né? Perdido, aliás, o controle desse veículo ali e ocasionado esse acidente. Como você bem disse, o carro em que ele estava saiu da pista e se chocou contra árvores. E isso depois de ter ficado descontrolado de acordo com a polícia. Com o impacto, o João Bosco, ele foi arremessado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Eu volto com você aí no estúdio, Nico. É complicado, né? A pancada é forte, né, Alessandra? É só a perícia que vai determinar o que tem acontecido, né? Obrigado pela sua informação.